Meu amigo, 7 horas e 3 minutos, mais uma vez eu quero dizer que é um prazer pra nós saber que aí do outro lado nós temos você dando credibilidade ao nosso trabalho, audiência, audiência de qualidade, hein amigo? É uma coisa que eu faço questão de dizer. Não me importo que poucas pessoas, não sei quantas pessoas estão ouvindo o nosso programa, não tem problema. O que me importa é que as pessoas que eu sei que estão ouvindo o programa são pessoas formadoras de opinião, é uma audiência de qualidade e isso é muito gratificante pra todos nós. Olha, eu queria rapidamente, não quero nem me alongar muito nesse bate-papo inicial do programa porque nós temos aí daqui a pouco o Coronel Esmeraldino pra falar muitas coisas aqui no programa mas um assunto que a gente vem discutindo essa semana, essa questão do servidor público e o Brasil passa por muitas mudanças. Nós estamos percebendo, se não passa ainda, nós estamos percebendo que existe a necessidade de mudanças, de modernizar o país. E o que dizer do serviço público do nosso país? Será que já não é hora da gente dinamizar essa vida administrativa do Estado, do poder público? Será que não é hora de discutir o trabalho dos funcionários públicos em todo o Brasil? Principalmente nesse quesito de estabilidade funcional. Recentemente a gente tem ouvido aí discussões em relação à perseguição de funcionários públicos e o outro lado também, a gente tem ouvido discussões em relação a funcionários públicos que justamente por ter essa estabilidade, por ter essa segurança no seu trabalho ele acaba fazendo um trabalho mal feito, um trabalho desrespeitoso com a população. afinal, claro, nós temos todo o respeito e admiração pelos funcionários públicos que honram o código de ética. Esses aí merecem o nosso aplauso. Mas você, meu amigo, você minha amiga, o jovem aí, alguma vez você já foi mal atendido por um funcionário público? Eu já. Eu acho que você também foi. E por que que isso acontece? Primeiro que eu acho que um ser humano desse é problemático, né? Independente de ser funcionário público ou não, as pessoas têm que ter educação. Mas é muito diferente o comportamento de um funcionário da iniciativa privada em relação ao funcionário público. Muitas vezes por causa dessa garantia que ele tem de que não vai perder um emprego tão fácil, ele não faz o serviço de direitos boas. E aí fica uma questão que eu queria colocar para os amigos para que a gente reflita sobre isso. Será que não está na hora de rever essa relação de trabalho na área oficial? Será que não está na hora da gente debater a viabilidade dessa estabilidade do funcionalismo público na prestação de serviço? Será que a gente não tem que reconsiderar um pouco essa relação de trabalho? Nós sabemos, claro, tem exceções, mas a prestação do serviço público para a população é deficiente, é morosa, é extremamente burocrática, com decisões centralizadas, que aí essas decisões estão sujeitas a uma legislação, a normas, coisas complicadas. Então não é hora do poder público rever esse trabalho do funcionalismo em várias questões, em várias questões. Enxugar muito funcionário público realmente. Eu concordo, olha, uma coisa que é bom a gente deixar claro. Nós fazemos aqui críticas à prefeitura, porque isso é normal, isso faz parte da democracia e faz parte do trabalho jornalístico. O jornalista realmente é chato. O jornalista é um bicho chato que fica procurando defeito em tudo. E para quê? Para consertar. Você procura defeito nas coisas? Não é igual eu ouvi esses dias aí, tem gente que não gosta de conquista e fica só procurando defeito. Não, meu amigo, é porque a gente gosta de conquista que a gente procura o que está errado para poder resolver. Em relação a essa questão do funcionalismo público, nós temos muitos problemas sim. Primeiro é preciso enxugar, é preciso saber quem é que está trabalhando, quem é que precisa estar ali trabalhando, quem é que precisa fazer hora extra e quem não precisa. E mais ainda, é preciso discutir essa relação que existe entre o funcionário público e o público. É preciso que haja constante treinamento, reciclagem, avaliação séria, avaliação séria desses funcionários. O plano de carreira precisa ser implementado. É preciso analisar o currículo dessas pessoas, se essas pessoas são realmente competentes para estarem ali naquele cargo. Então, essa avaliação, essa radiografia do funcionalismo público tem que acontecer não só em Vitória da Conquista, mas em todo o país. E não se pode banalizar essa questão da estabilidade, no sentido do funcionário achar que por ele ter estabilidade no serviço, ele está livre para fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Você lembra, eu não sei se no fórum João Mangabeira ainda tem aquela, um avisozinho sinistro. Eu ficava ali, você, meu amigo, minha amiga, você já foi tentar ser atendido lá nesse fórum João Mangabeira? Olha, crente aos pais. Eu não sei se mudou agora, mas era um inferno. Entendeu? Você chega ali no balcão para ser atendido, primeiro o cara não olha na sua cara, que ele acha que você, o funcionário público, o funcionário público às vezes acha que você não é digno nem de olhar na sua cara. Você está falando com o cidadão, e você já viu que nós somos tão pacatos, que nós que estamos pagando o salário desses caras, e a gente chega para pedir uma informação, a gente chega com a voz bem baixinha assim. Oi, bom dia. A gente parece que tem medo de falar com eles. E eles... Ah, bicho! E eles... Não, aí o funcionário público nem olha na sua cara, ele está ali com... É o que você quer? Espera lá a sua vez que... Enfim, gente, isso precisa mudar. O funcionário público tem que atender as pessoas com... Bom dia! Pois não, a senhora poderia aguardar um pouquinho a sua vez? Tal, 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 olhando no olho da pessoa, entendeu? Ninguém tem culpa se o funcionário dormiu com a cueca do avesso? Já ouviu esse termo ali? Tem gente que dorme com a cueca do avesso e diz que acorda de mau humor. Ou a esposa dorme de calça jeans. Enfim, ninguém tem culpa, meu amigo, se você é funcionário público e vai trabalhar de mau humor. Você tem que atender bem as pessoas. Então, assim, resumindo essa conversa aqui, para a gente começar logo a entrevista daqui a pouco com o Esmeraldino, eu acho que é momento, sim, de discutir essa relação de funcionário público em todo o Brasil com as pessoas, tratamento, reciclagem, salário, quem está precisando ganhar mais, quem está precisando diminuir o salário, quem está precisando cortar a hora extra. E o Brasil está passando, sim, por uma crise econômica. E o nosso dinheiro, que é meu e seu, que é a gente que paga esse pessoal, precisa esse dinheiro ser melhor aplicado. Então, eu sou a favor, sim, de que seja discutido tudo o que tem a ver com o contexto do funcionalismo público. Porque gera gastos, e o que é pior, gera desgaste, né? Que é essa questão da relação entre funcionários públicos e nós. Nós, o público, nós que pagamos o salário deles. 7 e 11. Você está ouvindo Bom Dia Conquista, com Kaique Santos.